A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem pro gramado pra você curtir em todo o Brasil. Bate pro gol! Propejo, domina. Teremos um minuto de acréscimo. Pista encerrado no primeiro tempo. E a falta sobre ele. Pensa 16. Cai para a entrada do jogador. Camisa nota. Recebe com liberdade. Aí tanto passe mais à frente. Já vai recuperar a parte de bola. Ergueu a cabeça, procurou opção. Falta sobre ele. Sete. Camisa 88. Soltou a pancada. Camisa 8. Vai se apresentando, vai fazendo as infrações. Substituição em andamento. Foram indicados seis minutos de acréscimo. Pela meia direita ali. Cruzou! 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 Cruzou!